Agora sim! Amigos até no céu Favela de vigário Morro do Borel Aqui não tem mora Turã no terror Tijuca salgueiro Turã no terror Tijuca salgueiro Turã no terror O complexo do Borel Com a uva da um mel No bairro da Tijuca Na rua São Miguel O mel Da-da-da-da o mel Da-da-da-da-da o mel Já formou Saa, samba, samba Já formou Ai, ai Minire Saa, samba D-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de Vou mamá Pai do boqué Be-depil Vem equé Ba distinct Abaixa o botinho Leque 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 Dança, dança, dança Dança do boquete Dança, dança do, dança do, dança, dança do boquete Abaixa o boquinho, faz, faz o biquinho Pague o boquete, pague, pague o boquete Vem, vem que eu vou mamar Dança, dança, dança do boquete Dança do Dança do Dança do Pula daqui Pula daqui Pula de lá Pula pra lá Pula pra lá Pula pra lá Pula pra cá Dança do Dança do Dança do Dança do Sapo Agora sim Agora sim Dança do Dança do Dança do Dança do Você mexe Você mexe Você mexe Eu mexe Com a Pau Dança do 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 Dança do